Olá, boa tarde. O Redação TVE está começando com as notícias sobre o enfrentamento ao coronavírus. No Brasil, o Rio Grande do Sul está em sexto lugar no ranking de casos confirmados, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Distrito Federal e Minas Gerais. Aqui, 274 pessoas tiveram diagnóstico positivo. E nesta segunda-feira foi confirmada a quarta morte no Estado, uma senhora de 84 anos de Novo Hamburgo. A prefeita Fátima Dauti falou sobre o caso nas redes sociais. Era diabética, tinha doença cardiovascular, doença neurológica crônica, neuromuscular, além de doença renal e pulmonar crônica. Então, era uma senhora de 84 anos que já sofria de algumas enfermidades, mas com certeza a família dela, neste momento, está sofrendo bastante e queria tê-la consigo. Infelizmente, então, nós tivemos dois casos. Um de que não era morador de Novo Hamburgo, mas estava em tratamento aqui no Hospital da Unimed, e agora esta senhora moradora de Novo Hamburgo que estava em tratamento no Hospital Regina. E nesta manhã aconteceu uma reunião do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde em Brasília. Representante da saúde de diversas cidades discutiram demandas no combate ao coronavírus. E para falar sobre essas reivindicações, nós conversamos agora com o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado, o Diego Espíndola. Boa tarde, Diego. O que foi discutido nesta manhã? Nós perdemos o contato com o Diego, vamos tentar falar com ele em seguida. Enquanto isso, vamos ver como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. A instabilidade chega em várias áreas do território gaúcho nesta terça-feira. Pancadas de chuva agora à tarde podem ocorrer na região metropolitana e na fronteira com a Argentina. Um pequeno alívio para a estiagem. Em Porto Alegre, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Variação entre 20 e 26 em Candiota. Em São Borja, os termômetros vão de 21 a 33 graus. O Senado aprovou nesta segunda-feira, em sessão virtual, o projeto que prevê auxílio de R$ 600,00 por três meses para trabalhadores sem carteira assinada. A medida inclui autônomos e trabalhadores em contrato intermitente. Segundo o projeto, o pagamento do auxílio será limitado a duas pessoas da mesma família. A trabalhadora informal que for mãe e chefe de família terá direito a duas cotas, ou seja, receberá R$ 1.200,00. Segundo o governo, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Correios, Caixa e agências lotéricas farão os pagamentos dos benefícios. O pagamento ainda não tem data para entrar em vigor. E o texto é agora guarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E no nosso giro de gaúchos pelo mundo, hoje vamos para a Austrália. A Marcele Silveira trabalha como barista na cidade de Fort Macquire, no estado de Nova Gales do Sul. Ela conta que o governo prepara um programa de assistência aos desempregados. O governo disse que, devido ao mau comportamento das pessoas, eles teriam que fechar as praias. Então, foram fechadas as praias. Mas, o self-isolation, tipo o isolamento que todo mundo deve ter aqui, está acontecendo agora, recentemente. As pessoas estão mais preocupadas em se isolar. Como as coisas andam aqui? Com toda essa crise, né? Como é que o país está agora com essa crise também, né? Tipo, é uma crise mundial na economia. Muitas pessoas perderam seus empregos, ainda estão perdendo seus empregos. Porque aqui eles não deram lockdown para todo mundo, definitivo ainda. Então, tem gente trabalhando. Tem gente que já teve que fechar. Então, o que está acontecendo aqui? O governo, né? Como muitas pessoas estão sem emprego, ficaram sem emprego e sabe-se lá até quando vai continuar. O governo, ele deu uma ajuda para quem é cidadão australiano ou para quem é residente aqui, né? Não são para todos estudantes. As pessoas de fora não estão dentro dessa lista, mas eles estão dando um auxílio, que é uma quantia de 550 dólares a cada 15 dias para essas pessoas que aplicarem, que pegarem seus documentos dos seus trabalhos e aplicarem para essa ajuda do governo. Nós conseguimos, então, retomar o contato com o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado, o Diego Espíndola. Boa tarde, Diego. Agora você está me ouvindo bem? Conta para a gente o que foi tratado hoje de manhã. Que reunião era essa? Não estou ouvindo. Bom, não conseguimos, então, falar com o Diego mais uma vez. Então, vamos para a próxima reportagem. Nesse período de isolamento social, nós estamos vendo muitos exemplos aí de solidariedade. Eu conversei com a Reni, que é professora de artes aposentada, e ela teve uma ideia muito simples, mas que ajudou muita gente. Preocupada com os vizinhos com mais de 60 anos, Reni produziu dezenas de máscaras com o material que tinha em casa. Eu me lembrei que eu tinha TNT em casa, que é aquele tecido não tecido, né? Eu tinha em casa, fui verificar e vi que dava para fazer muitas. Eu não precisava fazer meia dúzia, eu ia conseguir contemplar todas as pessoas com mais de 60 anos. Escutei um médico falando que se usasse o tecido duplo, ele conteria vírus, enfim, gotículas de saliva das pessoas e tudo. Eu disse, bom, vou fazer a minha assim também. Depois de prontas, as máscaras foram guardadas em envelopes com o número do apartamento de cada vizinho e colocadas em uma estante na entrada do prédio. O que ela não sabia era a repercussão que a ideia ia ter depois de publicada nas redes sociais. Eu comecei a receber tanta mensagem, tanto telefonema, foi uma média de mil curtidas em todas as postagens que fizeram sobre isso, que foi para mim uma grande surpresa, mas uma grata surpresa. Eu, como professora de artes e que trabalho há quase 50 anos, quase, eu trabalho como professora de artes, né? Para mim isso foi, assim, eu acho que o melhor prêmio da minha profissão e da minha vida também. E como é bom ajudar quem precisa, não é? Bom, e por falar, então, em solidariedade, a Casa do Artista Rio Grandense, que acolhe pessoas que dedicaram suas vidas à arte aqui no Estado, pede a sua ajuda para combater o coronavírus. Você pode doar álcool gel e cestas básicas para auxiliar na manutenção da casa. Confira como. A casa tem papel fundamental para as pessoas que dedicaram a vida à arte. Neste período de isolamento social, como em todo lar, os moradores precisam abastecer a cozinha e também de produtos como o álcool gel. Quem puder levar cestas básicas ou outras contribuições, o local fica na Rua Anchieta, 280, no bairro Glória. Quer ajudar de outra forma? Entre em contato com a presidência pelo telefone 98943-7898 ou pelo e-mail casadoartistars.gmail.com Bom, que bacana, não é? Então, quem puder, ajude aí a casa do artista rio-grandense. Vamos tentar mais uma vez, então, o contato com o Diego Espíndola. Diego, você está me ouvindo? É, a gente realmente perdeu o contato aí com o Diego, então, ficamos devendo essa entrevista para você que nos assiste. Vamos, então, retomar esse assunto no Redação TVE de amanhã. Nós voltamos às seis e meia da tarde. Fique com imagens aí da casa do artista rio-grandense. Uma boa tarde para você e, se puder, fique em casa.